O que é a velocidade? Olha o ombro, olha o ombro, tá jogando de qualquer jeito, de branco aí, tá jogando de qualquer jeito Vambora, vambora Vamos lá, vamos lá Já entra com a outra corda aqui já Avança, recua Avança, recua Bora, filho da frente aí, avança, recua Avança, recua, não fecha as pernas Avança, recua Isso, vamos lá, avança direto Olha a base, não fecha as pernas, a base continua a mesma Bora, mais velocidade nisso aí, ó Tô ficando com sono, vambora Avança, golpeia e recua Avança, golpeia e recua Queixo baixo Bora, diaboteco, bora Golpeia mais rápido Bora, muito bom, muito bom Vai Vai, joga o ombro Isso, joga o ombro Muito bom, mano Bora, todo mundo Continua, continua Segue o ritmo assim Bora, segue o ritmo Bora, bora Corre, corre, corre Deve direto cruzado Vai É, bora, bora Isso, cara, e conta Bora, mais rápido Bora, mantém a pressão Bora, são 30 Mantém a pressão Deve direto cruzado Guarda alta Bota lá, cintura Bota lá, cintura agora Vocês na frente aí, ó Um lado e pro outro Bora, bora Troca, troca, bora Bora, mais 10 Bora, vocês na frente aí, ó Endurece o golpe Mais firme Bora, corre, corre, corre Bata, jab direto em cruzado Isso Olha a guarda Mantém alta Joga o ombro Mais 10 Mais 10 Bora, vocês aí Quatro aí, vambora Mantém a pressão Mais 10 aí, né Braço seguido Bora Bora, mais rápido aí Vocês três aí, ó Vambora, cintura mais rápido Bora, bora Corre, corre Deve direto e cruza Terceira e última, vai Vai, Carlei Dois Eu quero 30, tá Bora, bora Deve direto e gancho Agora de novo Deve direto e gancho Deve direto e cruza Um e depois o outro Vambora, bora Mantém o ritmo Vambora, mantém o ritmo Tá acabando, segue Gancho Cruza Vamos Agora é gancho Agora cruza Agora é gancho Vamos Vai, vai Mais rápido São 30 Deve direto e cruza Deve direto e cruza E jeve direto e gancho Alterna Cruza e depois o gancho Cruza e depois o gancho Bora Isso Cadê o gancho? Cadê o gancho? Deve direto também Gancho e cruza Vambora, vambora Manter pressão Manter pressão Estica o braço pra frente Bora Velocidade Isso mesmo Braço e perna Ao mesmo tempo Vambora vocês aí Cruza e gancho Alternando Cruza e gancho Cruza e gancho Muito bom Em cima E depois marca embaixo Em cima Marca embaixo Vambora Muito bom Vambora Bora vocês aí Não quero ver ninguém parar Bora Quero ver quem vai ser o primeiro Quero ver quem vai ser o primeiro a parar Estica o braço Vamos lá Cadê a fisiologia de dor Vambora